Música 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 Não, não, será que não é que não é que não maria? Sentado só todo Música 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 E é a coisa sobre ações ilícitas e reuniões clandestinas e longas estrelas. É nascido de apenas um único olhar, mas ele morre, e morre, e morre, um milhão de pequenos tempos. Eu já era feliz. Eu já era feliz. Eu já era feliz por você. Eu já era feliz por você. Que você escolheu só por ele. Então você não deixou um traço de trás. Como você não existe mesmo. E a palavra para o que eles são. Um brilhante mercurio. Um drogamento que apenas funcionou. A primeira vez que você escolheu. E é a coisa sobre as coisas ilícitas. Mãe, o primeiro é que você é aqui, enquanto ele foi amor à primeira vista, porque eu não tenho que vergonha, mas eu não tenho que vergonha.